Oi meus amores, tudo bem? Eu sou a Isis Castro do Coisa de Fotógrafa e esse é mais um Situações na Fotografia pegando aí os problemas, os perrengues que vocês estão passando pra ajudar vocês de alguma forma a resolver e com um pouquinho do que eu já passei ou do que eu acho que eu faria numa situação parecida eu de alguma maneira posso te ajudar a resolver essa maneira de uma forma mais leve, mais fácil, mais rápida pega aí o papel e caneta se quiser anotar alguma coisa porque tem bastante pergunta dessa vez primeira pergunta do Nathanael Silva que ele falou assim Isis, me tira uma dúvida, quando o cliente começa a querer colocar preço no seu trabalho é hora de aprender a dizer não? Tô com alguns clientes assim e não sei o que fazer é sim a hora de começar a dizer não quando um cliente começa a querer colocar, dizer quanto que você tem que cobrar ou quanto ele pode pagar e aí ele acha que você vai fazer isso por ele às vezes um trabalho muito, muito, muito específico, você pode até abrir uma exceção pra aquele cliente específico se ele valoriza de verdade o seu trabalho e você sentiu isso e você também quer aquele trabalho porque também vai ser bom pra você uma via de mão dupla, né? Então vai ser bom pros dois, às vezes pode valer a pena pra você mas quando o cliente quer impor quanto você deve cobrar, ficar ali enchendo o sapo que ele só pode pagar tanto é o momento de você responder pra ele, olha, o meu valor é esse mesmo que eu te encaminhei no meu orçamento eu te agradeço muito o interesse, mas eu não consigo abaixar o meu valor e os meus descontos estão nos meus pacotes ou o desconto é realmente só pra pagamento à vista ou então eu não trabalho com descontos, que é o correto a se fazer, na minha opinião não trabalho com descontos e por isso eu não posso diminuir o meu preço, esse é o valor do meu trabalho e tudo que você vai receber faz parte, tá incluso no quanto eu tô cobrando e claro que aqui eu tô falando várias vezes pra vocês entenderem formas de responder pro seu cliente você não precisa encher, fazer textão pra poder dizer que não, tá? é mais simples do que parece eu vejo que muitas vezes o erro na comunicação e o estresse com o cliente tá nessa dosagem de o que falar mistura a sua simpatia, agradece a ele, seja grato de verdade pela oportunidade que ele tá te dando, por ele ter interesse em fechar com você mas, aí vem o não, só que eu não venho de uma maneira mais delicada sabe, não é não, é isso que eu cobro, é isso aí e não gostou, vai procurar outro não é desse jeito, sabe, pode até ser mas aí você pode ter uma inimizade muitas vezes você vai perder um cliente que num outro momento que ele tiver com uma situação financeira um pouco melhor ou depois que ele se arrepender de fazer com o mais barato ele voltaria a falar com você isso já aconteceu várias vezes quando eu tava começando na fotografia eu não ia diminuir o meu preço porque eu já considerava que eu tava cobrando um valor justo pelo meu trabalho e aí vinha muita gente, né, eu tava atingindo um público errado ainda vinha muita gente falando, olha, eu só posso pagar metade disso eu falava, olha, me desculpa, mas esse é o meu valor eu espero que em outro momento eu possa te fotografar porque eu tenho certeza que vai ficar muito lindo, vai ficar muito legal e vocês vão gostar bastante pronto, aí anos depois a pessoa Isis, agora minha filha já nasceu, né porque eu quis fazer um ensaio de gestante com você mas tava muito caro na época e tal mas agora, às vezes o meu preço tá até mais caro mas a pessoa tá numa situação melhor, né com menos custos ou enfim, tá ganhando mais sei lá mas ela pode pagar então eu não quebrei esse vínculo com o cliente falando uma coisa de uma maneira grosseira esse não não precisa ser uma grosseria levar isso como um insulto nossa, eu estou ofendendo a minha arte para com isso, gente ou oferecer algo a mais ao invés de diminuir o seu preço você pode oferecer algo a mais pra ver se ele consegue fechar e se ainda assim não der certo, tá tudo bem tá bom, virão outros clientes que bom aqui o Nathaniel falou é a hora de aprender a dizer não é a hora de aprender a dizer não porque gente, você ficar sempre cedendo a pedidos de desconto você não vai parar nunca de receber pedidos de desconto inclusive quanto mais desconto você dá mais gente que quer pagar mais barato vai entrar em contato com você e vai te procurar pensando na sua empresa isso é uma péssima estratégia, beleza? a Gislaine me mandou uma mensagem assim doces feios na decoração fotografar igual? estou com dó aí ela me mandou uma foto de um doce não vou postar aqui, né? para respeitar o cliente dela mas era realmente um docinho que não estava tão legal que estava todo quebrado todo rachado aqui o fotografar igual na verdade eu não sei se é fotografar com o mesmo carinho e fotografar cada um deles no mesmo ângulo e dar tanta ênfase a ele como você daria para os outros que estão direitinhos acho que foi nesse estilo a pergunta do fotografar do mesmo jeito fotografar igual e gente, sim fotografar igual porque o doce pode estar feio por calor porque derreteu porque quebrou no caminho mas ainda assim é o doce pode não ser o doce que você vai postar ou o doce que você vai botar no seu blog ou a foto do doce que você vai mandar para a decoradora mas é o doce que estava na mesa lá da festa da sua cliente então sim, fotografe mesmo se você não achar o doce bonito ou mesmo se o doce estiver derretido ou quebrado, rachando fotografe para evitar que você tenha dor de cabeça com o seu cliente você pode aconteceu comigo há pouco tempo atrás eu fotografei um chá de bebê que estava numa área que estava com bastante sol e estava um dia muito quente foi em janeiro então estava bem quente aqui no Rio e os doces estavam derretidos e eram uns doces tipo aquele cake pop, eu acho um palitinho e o doce de chocolate aqui o palito estava atravessado porque o doce começou a derreter e estava caindo do palito então era o formato de vaquinha que era a festa de fazendinha e o doce não estava bonito, não estava legal e aí o que eu fiz? eu fotografei ele do jeito que estava lá e depois eu comentei com a mãe eu falei, olha tá vendo esse doce aqui? ele está assim desde o início da festa já derretido e tal você pode ver com alguém na decoração se tem como substituir ele e no dia nem era possível fotografar aquele doce mas eu já falei com a mãe eu falei, poxa esse doce é tão lindo mas ele está quebrado, derretido enfim, aí você fala de acordo, claro que se for só feio porque você está achando ele esteticamente feio não é um problema que possa ser resolvido você só fotografa e pronto e se for algo assim você pode tentar pelo menos informar para o seu cliente que ficou dessa maneira que não ficou muito legal se tem a possibilidade de trocar se não tiver ele está ciente de que estava daquele jeito e foi assim que saiu na foto ele não vai te cobrar a foto de um doce incrível, né sendo que não estava daquele jeito e se ele cobrar você vai poder falar olha, lembra que lá na hora da festa mesmo eu te falei te perguntei se tinha a possibilidade de trocar o doce porque ele não estava legal e estava bem derretido pronto, beleza? essa dúvida é da Analu Fotografias como faz para estipularmos um tempo para o ensaio? normalmente uma hora e meia e até duas trocas de roupa e o cliente leva o mundo para o ensaio e você não consegue terminar porque o cliente quer usar tudo além de demorar para fazer as trocas de roupa gente, já passei por isso e uma cliente que eu fotografei normalmente o meu ensaio é tipo de duas a três roupas eu fiz sete roupas dela três horas de ensaio no meu começo de fotografia quando eu ainda não sabia lidar com isso depois ela ainda reclamou que tinha pouca roupa o que você precisa fazer na verdade não é deixar o seu tempo de ensaio ir embora enquanto o cliente está ali fazendo mil trocas é você na hora que você ver que ele foi com um mundo de roupa eu sempre falo isso para vocês gente, peça foto das roupas que o cliente separou antes bata na tecla da quantidade para ele não levar tudo até porque às vezes ele vai levar tudo dentro de uma mala vai ficar tudo amarrotado não vai ter uma roupa passada para a sessão então quando você instrui o seu cliente você aumenta a sua chance de poder falar para ele é para deixar passadinho levar num cabide as cores então quanto mais você auxilia o seu cliente eu vou deixar um PDF aqui embaixo para vocês um download gratuito de um guia para você ter um ensaio perfeito é um download gratuito vocês vão gostar bastante então quanto mais você auxilia o seu cliente antes e vai reforçando antes do dia do ensaio maiores as suas chances de não ter essa surpresa digamos assim pede as três roupas que ele selecionou ou as duas roupas que ele selecionou porque muito provavelmente ele já vai te falar ah Isis separei sete posso? olha não você precisa achar aí posso abrir uma exceção e a gente faz quatro dessas sete tudo bem? tenta né conversar com o seu cliente explicar para ele porque que não é bom esse monte de troca de roupa que quebra o ritmo da sessão que não dá tempo de fazer isso tudo enfim e se você chegou na sessão ao invés de permitir que o seu cliente vá trocando um monte de roupa você viu que ele está com uma mala ou viu que tem roupa demais no início antes dele ir pegando outra e outra e outra no início você já fala então dessas todas aqui que eu vi que você trouxe bastante quais são as que você mais quer usar? e aí você pensa com o seu cliente antes isso vai te ajudar muito a ter mais esse controle né? de certa forma do que que ele vai colocar beleza? e uma outra coisa também você falou sobre o tempo de troca da roupa uma coisa também é você de certa forma apressar o seu cliente sem apressar você fala olha eu não quero correr mas por conta da luz você bota a culpa na luz por conta da luz eu preciso que você troque o mais rápido possível para a gente já voltar e conseguir aproveitar essa luz bem bonita que está aqui porque muitas vezes o cliente demora mas ele não tem noção de que daqui a pouco a luz vai cair ou que a luz vai piorar ou que o parque sei lá que vocês estão vai fechar então o cliente vai embora então cabe a você tomar a rédea ali da sua ação e falar isso para ele instruir porque as vezes ele não se ligou as vezes a pessoa só é lenta mesmo e ela vai tentar dar uma agilizada nem sempre é por mal tá? pergunta da Becca Louise Isis como faz quando você entrega o material para o cliente tudo certinho e quase um ano depois ele entra em contato querendo as fotos de novo porque perdeu ou está sem elas no momento e precisa que envie novamente cobrar por isso ou envia ou você envia novamente de boa primeira coisa no meu contrato eu tenho lá dizendo que eu não guardo os arquivos após eles serem entregues após a confirmação de recebimento do cliente por lei ali no meu contrato judicialmente eu não tenho obrigação de guardar essas fotos mas eu Isis gosto de ter as minhas fotos o meu resultado é o meu trabalho então eu não estou guardando para o cliente estou guardando para mim se eu quiser usar aquelas fotos depois de novo se eu quiser publicar se um dia esse cliente voltar e quiser um álbum eu tenho as fotos em alta resolução não preciso que ele me envie então eu gosto de ter se algum dia der pane num HD e eu perdi tudo de 2015 beleza se o cliente 2015 entrar em contato comigo eu vou falar para ele que eu não tenho esses arquivos e que infelizmente eu não posso reenviar mas aí ele tem lá no contrato dele de que eu estava isenta dessa responsabilidade não pode me processar por isso beleza então essa é a primeira coisa que eu já me isento de responsabilidade desde o início e aí a segunda coisa era já que eu normalmente guardo as imagens e não vejo problema em disponibilizar para o cliente eu Isis não cobro para reenviar eu mando na boa até porque eu quero que ele tenha essas fotos e aí eu ajudo esse cliente eu falo olha agora que eu te mandei as fotos de novo baixem mais de um local sobe num Google Drive num Amazon Cloud num sei lá qualquer Dropbox da vida para ter em nuvem também bota em mais de um HD manda para a família inteira deixa backup com todo mundo para não perder essas fotos beleza e aí às vezes você pode até iniciar uma venda de álbum aí para olha para evitar que você perca esses arquivos digitais o que você acha de fazer um álbum que vai ficar na sua casa você vai poder rever sempre blá 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 você ainda pode transformar isso numa oportunidade tem gente que cobra porque querendo ou não você tem ali a manutenção do HD você está mantendo aquelas fotos e de alguma forma você pode achar que é justo você cobrar para reenviá-las mas eu particularmente não tenho essa taxa tá eu não trabalho dessa maneira se o cliente pediu e eu tenho eu envio de novo para ele mas aí vai de cada um e por último dúvida da Roberta Teixeira 88 sobre passar o horário da festa do cliente mesmo o cliente sabendo na hora eu devo avisar o cliente ou continuo e não falo nada afinal quando ele fechou ele já estava ciente eu particularmente sempre organizo esse horário com o meu cliente então por exemplo o cliente me contratou para 4 horas de festa eu falo para ele quando ele sabe né então eu estou com você de meia dia às 4 por exemplo quando está dando 3 3 e meia eu pergunto eu já sei a hora do parabéns então eu estou me organizando porque as vezes tem cliente que fala o parabéns vai ser 4 e meia você fala poxa mas eu saio às 4 você não vai querer as fotos do parabéns então você organiza isso com o cliente que as vezes ele vai botar para 15 para as 4 e se está dando ali o horário e o cliente está ali como se você fosse ficar com ele a festa inteira eu particularmente falaria com o cliente como eu sempre faço em todas as minhas festas eu organizo tudo para antes do parabéns então meu cliente sabe que após as fotos do parabéns é mais tirar foto com quem faltou mesmo com quem faltou não com outras pessoas outras fotos as últimas brincadeiras entregando lembrancinha abraçando as pessoas conversando o que eu puder fazer depois do parabéns mas normalmente eu quero foto de convidado foto de decoração foto de brincadeira eu garanto tudo antes da hora do parabéns porque depois do parabéns fica todo mundo querendo ir embora dando beijo no seu cliente então você não consegue fazer nada direito com ele aí quer foto com as pessoas na mesa do bolo a mesa do bolo já está toda destruída porque o bolo já foi para corte ou já está todo cortado ou já tiraram dali se não for bolo fake os docinhos já está tudo desfalcado só as forminhas meio caídas assim então não fica legal então eu já organizo tudo com o meu cliente para antes do parabéns e quando está dando a hora e o cliente nada eu falo olha daqui a 10 minutinhos é o meu horário você vai querer estender você vai querer hora extra e normalmente tanto que no meu contrato também tem isso que hora extra precisa ser solicitada antes porque às vezes eu posso ter uma festa de meio dias 4 e outra de 5 às 9 e aí eu vou sair de uma festa e vou direto para outra para chegar antes fotografar a decoração tem o tempo de deslocamento entre uma e outra então às vezes o cliente vai querer contratar uma hora a mais mas eu não vou poder então normalmente está tudo definidinho com o cliente mas eu faço questão de reforçar ao longo da festa para evitar qualquer tipo de estresse como eu falei no outro exemplo às vezes o cliente não está fazendo por mal ele não quer ver se você vai ficar sem cobrar nada ele na verdade não percebeu que a hora já passou e que já está acabando o seu tempo de festa então pode falar com ele sem medo nenhum falar olha daqui a X minutos eu estou indo embora vamos fazer as últimas fotos que faltam e tal e aí se o cliente falar você pode ficar mais 30 minutos aí você passa para ele relembra o valor da sua hora extra e confirma se é isso mesmo que ele quer gente esse foi o Situações na Fotografia espero que vocês tenham gostado se você tem alguma dúvida problema principalmente perrengue manda para a gente aqui embaixo porque ele vai ser perfeito para responder em outros quadros do Situações na Fotografia e não esquece de fazer o download gratuito do ebook que eu vou deixar aqui na descrição para você ter melhores ensaios e conseguir ter tudo perfeitinho beleza? beijo se inscreve no canal e até o próximo vídeo tchau 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 tchau